No ano passado, fui procurado por vários peritos de Imperatriz e pedindo apoio para esta matéria. Matéria que ainda no final do ano não veio em votação e é votada agora. O entendimento dos peritos é de que já é um grande avanço. Há muitos outros pontos que precisam avançar. A luta por uma autonomia plena, por mais condições, mas essa matéria, por eu ter ouvido os peritos aqui de Imperatriz, depois de um longo diálogo, parabenizo inclusive o doutor Miguel e todos que conduziram essa discussão e chega agora a ser votada. Meu voto é sim.